Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. O TV O Jornal Segunda Edição está começando e você, claro, é nosso convidado. Confira os destaques. Atenção estudantes, abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o Prouni, do segundo semestre do ano. Esporte também é destaque no nosso jornal. Troca de faixa para os alunos do Colégio Unifev que fazem aulas de judô. Ivo Tuporanga recebeu a visita da goleira Bárbara Barbosa, vice-campeã mundial e eleita a melhor goleira da série A1 do Brasileiro. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. A gente começa a edição de hoje com notícia policial. Mais de 400 aves em situação de maus tratos foram resgatadas na manhã desta quarta-feira em uma casa na cidade de Catanduva. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, todos os pássaros são de espécies nativas e exóticas e estavam sendo mantidos em cativeiro. No local, estava bastante sujo, sem ventilação e sem espaço para os animais. Alguns deles foram encontrados mortos por falta de água e ração. Ao todo, 436 aves foram apreendidas. Dois homens, sendo pai e filho, foram multados em mais de um milhão de reais. Esta foi a maior apreensão de aves na região, segundo a corporação. Os pássaros resgatados passarão por uma avaliação veterinária. Informações do site G1. E a gente fala agora sobre saúde. A nova vacina contra a dengue chega ao Brasil trazendo novas esperanças no combate dessa doença que ainda faz tantas vítimas. Confira os detalhes na reportagem. Segundo a Associação Brasileira de Clínica de Vacinas, a vacina japonesa já chegou ao país e algumas aplicações já ocorrem desde segunda-feira. Composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o imunizante foi aprovado pela Anvisa em março e, de acordo com algum regulador, a dose confere ampla proteção contra a dengue. Para a imunização completa, é necessário tomar duas doses com intervalo de três meses entre as aplicações. As clínicas devem disponibilizar as doses apenas em laboratórios particulares e o valor pode variar entre R$ 350 a R$ 500, para o consumidor dependendo do Estado. A previsão é de que a vacina seja colocada no Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2025, de acordo com o Ministério da Saúde. Atenção estudantes, o período de inscrição para o programa Universidade para Todos, o Prouni, do segundo semestre, teve início nesta terça-feira, dia 27 de junho. Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever até sexta-feira, dia 30 de junho, nas inscrições são realizadas pelo site. O estudante de Publicidade e Propaganda, estagiário da Rádio e TV Unifev, Lucas Bafone, traz os detalhes para a gente. As inscrições são feitas pelo portal do Acesso Único, que é acessounico.mec.gov.br e o governo federal divulgou por meio de nota que o resultado da primeira chamada está previsto para o dia 4 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para o dia 24 de julho. Para se inscrever no programa, o candidato precisa ter participado do Enem, nas edições de 2021 ou 2022, ter atingido a pontuação de até 450 pontos e não ter zerado na redação e também não pode ter participado do Enem como trainee. Lembrando que o ProUni oferece bolsa de estudos em universidades particulares, como, por exemplo, bolsa integral. E para mais detalhes, basta acessar o portal do Acesso Único, que é acessounico.mec.gov.br, para mais informações. E eu volto com você no estúdio. Ainda falando sobre educação, a Unifev está sempre de portas abertas para estudantes da região e essa semana foi a vez dos alunos da Rede Estadual de Ensino do município de Gastão Vidigal conhecerem de perto toda a estrutura e a metodologia de ensino da instituição. Vamos acompanhar. Chegou a hora de matar a curiosidade sobre a vida acadêmica para os alunos da Escola Estadual Professora Tereza Valverde Cardoso Tirapelli, do município de Gastão Vidigal. Uma turma de 35 estudantes, acompanhados por professores, visitaram a cidade universitária da Unifev no início desta semana. Projeto de vida deles, né? Que eles futuramente já vão vendo a profissão que eles vão seguir. Eu acho que é conhecer o campo, a faculdade, conhecer o que tem, os cursos que tem, para eles já ir tirando as dúvidas, né? Com o intuito de sanar as principais dúvidas dos alunos e aprofundar os conhecimentos e o interesse dos mesmos em relação aos cursos universitários, Tafarel Menezes, colaborador da Unifev, busca conduzir a visita de uma forma suave e divertida. A Unifev, ela quer estar aberta para a comunidade, integrada desta forma, e essas visitas, elas servem para os alunos conhecerem um pouco do nosso espaço, mas também para fazer uma escolha mais assertiva de curso. Qual graduação eles querem fazer, porque essa profissão eles vão levar, vão fazer e efetuar ela a vida inteira. Para os alunos, essa é mais uma oportunidade de expandir os horizontes e preparar o caminho rumo ao futuro. É, eu gostei. Está bem interessante. Ainda mais a parte aqui da agricultura, bem legal. O que me chama mais atenção é a medicina veterinária, que é uma coisa que eu sempre gostei. Que bacana essa oportunidade. Se você ficou interessado em fazer também uma visita para conhecer a instituição, é só agendar com a turma aí da sua escola, conversar com os professores e coordenadores e entrar em contato com a Unifev pelo telefone. Anote aí, 17-340-599-90. A Unifev sempre de portas abertas para a comunidade. Ainda falando sobre a Unifev, a noite de terça-feira foi de degustação para muitos alunos, professores e convidados da instituição que participaram do Festival do Milho. Olha só que delícia. Não existe junho sem festa junina. E a Unifev entrou no clima de São João com a realização do primeiro Festival do Milho, organizado pelos cursos de administração, ciências contábeis, engenharia agronômica e nutrição. O objetivo foi promover a interdisciplinaridade entre os cursos de agronomia, nutrição, ciências contábeis e administração. Então, cada curso contribuiu com alguma atividade para a realização deste evento. Estimula a participação de todos, então a gente tem participação da comunidade aqui, né? Tanto alunos, quanto colaboradores, quanto pessoas externas estão participando desse evento com a gente. As receitas foram preparadas pelos alunos a partir do milho colhido na área agrícola da instituição. O público pode experimentar diversos pratos do kit degustação, que contém suco, coral, pamonha, bolo, entre outras delícias. A gente aprende a dar valor no produto final, né? A produção, aquela produção artesanal, né? E sem contar também que tem tradição de família, que a gente aprende a fazer o bolo de milho, a pamonha, que são as tradições, né? A gente reúne toda a família, acaba fazendo tudo junto, sempre tem o contato, é aquele afeto onde você guarda aquela memória afetiva, né? A nossa intenção foi juntar os alunos para poder produzir essas preparações para servir hoje para o pessoal. A proposta do evento, que reuniu mais de 100 pessoas no quiosque da cidade universitária, contou com comida, interação, troca de conhecimentos e música boa. E teve quem ainda estava trabalhando em meio à festança. Nós fizemos o levantamento do preço dos ingredientes que foram utilizados nas receitas, e, mediante isso, nós fizemos a apuração do custo total de cada receita. Bolo de milho, pamonha, cural, cada item que está sendo servido aqui no festival. A nossa região é uma grande produtora de milho. E no período conhecido como safrinha, de maio a julho, é importante promover a agricultura e resgatar as delícias típicas dessa época do ano. Já experimentei umas delícias e o evento está muito bom. Acho que foi uma atividade bem enriquecedora do curso de agronomia em parceria com a nutrição aqui na Unifeb. Tudo muito gostoso, né? Bom, milho é uma coisa que todo mundo gosta e está tudo feito no capricho. Os cursos estão de parabéns à instituição, né? Todo mundo. Tomara que tenha outro logo, né? Porque está tão bom, a gente quer repetir a dose. Que delícia! A gente vai agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem as informações da previsão do tempo e destaques do esporte. Troca de faixa para os alunos do Colégio Unifeb, que fazem aulas de judô. E Votuporanga recebe a visita da goleira Bárbara Barbosa, vice-campeã mundial e eleita a melhor goleira da série A1 do brasileiro. A atleta deu um show de simpatia e motivação para jovens atletas que querem seguir o mesmo caminho no esporte. O intervalo é rápido e eu espero você! TV, o Jornal Segunda Edição, de volta com as informações da previsão do tempo para esta quinta-feira. Segundo o portal Climatempo, o período da manhã e da tarde serão marcados pelo sol que predomina até o final do dia, sem presença de nuvens. A noite também segue com o céu limpo e sem previsão de chuva. Vamos às temperaturas na nossa região. Em Gastão Vidigal, mínima de 19 e máxima 31. Já em Magda, a mínima é de 17 e a máxima 30. No município de Ponte Gestal, a mínima prevista é de 18 e a máxima 30. Aqui em Votuporanga, mínima de 17 e a máxima um pouquinho mais, 31 graus. A alerta aí para a umidade relativa do ar que segue baixa. Se cuide, se hidrate! Vamos falar agora sobre esporte. A terça-feira foi uma noite de reencontros e celebração da evolução no esporte para os pequenos e jovens que estiveram no auditório da cidade universitária. Os alunos do Colégio Unifev participaram da cerimônia de troca de faixas no judô, uma arte marcial japonesa que visa fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O colégio valoriza muito a prática esportiva e o judô é uma delas. Então hoje a noite foi linda, brilhantada com essa troca de faixa, que acontece semestralmente. Em agosto nós retornamos. Se tiver algum papai, alguma mamãe que queira matricular para o segundo semestre, a partir de agosto, nós estamos abertos, recebendo novas matrículas. E a gente valoriza demais esse esporte, ele é disciplinador, ele não é de competição. Foram 115 alunos, de 4 a 13 anos, que receberam as novas faixas. A mudança confere aos judocas uma evolução em graus, denominados DAN. Uma realização comemorada por pais, alunos, professores e familiares. A troca de faixa significa a evolução dele no tatame, né? O aprendizado, a conduta, a postura. O judô preza muito isso, né? Tanto a disciplina, a conduta. Isso o aluno vem ganhando a cada dia, cada treino. Um momento especial. E além disso, isso contribui, esses esportes que a Unifev oferece, contribui muito para o desenvolvimento dos alunos. Isso é gratificante para nós pais, né? Podermos participar desses momentos que venham integrar, né? Na educação e no desenvolvimento dos nossos filhos. A gente viu bastante desenvolvimento na Luísa, ela está desde o ano passado, né? Tanto a disciplina, né? A questão do comportamento, o entrosamento, a socialização com outras crianças. Gosta bastante do Sansei Leonardo, ele é excelente. A gente fica admirada em ver a disciplina. E como as crianças gostam mesmo de fazer a aula, é muito legal. E você gosta de fazer judô? Gosto. E hoje, como que você se sentiu trocando de faixa? Muito feliz. E teve quem comemorou a noite em dose dupla, deixando este dia ainda mais especial. O seu? Aniversário. Isso, e você ganhou o que de presente? Uma faixa. E falando em esporte, Votuporanga recebeu hoje, no ginásio Mário Covas, mais uma edição do roteiro esportivo Sesc, com a participação da goleira Bárbara Barbosa, vice-campeã mundial e eleita a melhor goleira da série A1 do brasileiro na categoria. Confira na reportagem. Olhares fixos e atentos a uma inspiração, para não perder sequer uma mensagem dita por uma das maiores e melhores do Brasil e do mundo, referência no esporte. Foi assim que Bárbara Barbosa veio compartilhar sua história de vida e, é claro, incentivar todos os jovens aqui presentes. A atleta é goleira e vice-campeã mundial, também já conquistou o título de melhor goleira da série A1 do brasileiro. Em um bate-papo, promovido pelo Sesc, ela veio compartilhar sua história de sucesso com os jovens atletas que sonham em voar alto como ela. Trazer toda essa experiência dentro do futebol, que são 22 anos, para essas crianças, incentivar elas a nunca desistir dos seus sonhos, porque a gente sabe que não é fácil. Eu sempre falo que todos os dias a gente tem que acordar com uma determinação diferente, a gente tem que ser o nosso principal fator em busca dos nossos objetivos e eu acho que isso é de soma importância, ainda mais com essa visibilidade que a gente vem tendo no futebol feminino. Jovens atletas vieram buscar inspiração e conhecer de pertinho a goleira, como as meninas do time de futsal feminino da cidade de Andeara, que inclusive estão na final da Copa do Estado Paulista de Futsal. O coração vem na boca, a tremedeira não para, que eu estou tremendo até agora. É uma emoção que eu nunca pensei em ver, eu nunca pensei em chegar e ver uma jogadora da seleção de perto. Você acha ela uma inspiração para você? Ah, é, querendo ou não, é um exemplo de mulher para todo mundo, né? Ah, uma experiência muito grande, né? Porque a gente nunca imaginou que ia ver ela assim, né? Ainda mais pessoalmente, a gente chegou a conhecer ela também, né? Uma experiência muito grande. Assim a gente termina o TV O Jornal 2ª edição e com uma mensagem especial. Hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A sigla é grande, mas é um dia especial para a gente celebrar a igualdade e lembrar que o respeito é o princípio fundamental e a principal bandeira para termos uma sociedade mais justa. Muito obrigada pela sua companhia, eu te espero amanhã, quinta-feira, no Jornal da Manhã na Unifev, às 8h15 da manhã. Até lá.